Boa tarde, gente. Então, a nossa aula de hoje de matemática será sobre multiplicação por 10, por 100, por 1.000, por 10.000 e por 100.000, ok? Aqui na página 59 do livro de vocês tem alguns exemplos para vocês poderem observar direitinho, para responder logo em seguida as questões da página 60. Aqui na lousa eu fiz alguns exemplos que eu estou explicando aqui para os alunos que estão na sala. Vou repetir para vocês também e vamos observar direitinho, que é para conseguir responder a página 60 direita. Observe as multiplicações. Aqui nós temos, vou pedir ajuda para os alunos daqui. 15 vezes 10, deu 1.000, 15 vezes 100, 15 vezes 100, 1.500. 15 vezes 1.000, 15 vezes 1.000, 15 vezes 10.000, 150.000. Abaixo nós temos outros exemplos. 129 vezes 10, 1.290. 129 vezes 100, 12.900. 12.900, né? 129 vezes 1.000, 129 vezes 1.000. 129 vezes 1.000. Então, como vocês podem observar, todos estão finalizados com 0. Dependendo do tamanho do número, é a quantidade de 0. 150, tinha 0. 1.500, 2.0. Qual o valor aqui, crianças, que tem 3 zeros? 15.000. E aqui que temos 4 zeros? 15.000. 150.000. Então, do mesmo jeito que há que os demais. Um zero em 1.000. 290. 2 zeros em 12.000. E 900. 3 zeros em 29.000. Entenderam? Sim. Aqui há a multiplicação envolvendo esses números. 10, 100, 1.000, 10.000 e 100.000. Aqui logo abaixo tem a introdução para que vocês possam responder a atividade. Então, escreva o número e acrescenta a quantidade de zeros à direita desse número. Exemplo. Aqui nós temos o exemplo de 26. 26, 26, 26, aqui na página, 26 vezes 1.000. 26 vezes 1.000. Então, 26 vezes 1.000 é igual a quanto, crianças? Aqui abaixo. 26 vezes 1.000. Mais 3 zeros. 26. Qual foi o valor que deu aqui? 26.000. Então, temos 3 zeros. Entenderam? Sim. Agora aqui, na página 60, nós temos uma atividade que vocês irão responder. Na escola que lá existe tudo, existe 22 salas de aula. Em cada uma delas, existe um determinado número de alunos. Vejam. Sala de aula. Primeiro ano, quantidade de salas. Quantidade de salas, crianças? Cinco salas. Número de alunos. Vinte alunos. Segundo ano, quantidade de salas. Cinco salas. Número de alunos. Vinte alunos. Terceiro ano, quantidade de salas. Cinco salas. Número de alunos. Vinte e cinco alunos. Quarto ano, quantidade de salas. Número de alunos Quinto ano Quinto ano Quantidades de salas Número de alunos Sim Utilizando o algoritmo da multiplicação Responda Quantos alunos estudam No primeiro ano No segundo ano E no segundo ano Aí tem a quantidade aqui Primeiro ano Que vocês irão arrumar a continha Primeiro ano E O segundo ano Também Vocês irão fazer essa multiplicação Para descobrir Quantos alunos estudam aqui Ok Na segunda questão Tem assim Complete a tabela com o resultado Da exoperação Veja o modelo O modelo aqui Como vocês podem observar Tem um sinal de Vezes Vezes Três Quatro Cinco Como vamos fazer Por exemplo Três vezes dez Deu quanto? Duzentos Quanto? Seis 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 Três Vezes mil Três Mil Aí Vocês irão fazer Conforme o modelo Três Vezes trinta Três Vezes Quinhentos E três Vezes cem Logo em seguida Vocês irão Multiplicar por quatro E por cinco Também Cinco Vezes dez Cinco Vezes duzento Cinco Vezes mil Cinco Vezes trinta Cinco Vezes quinhentos Cinco Vezes cem E assim Sucessivamente Até responder direitinho Tem o quatro também Mas eu finalizo cinco Para ir antecipando O que vocês irão fazer Usando a mesma regrinha Multiplicar Pelos números Que tem Aqui acima Na tabela Ok? Por hoje é só Tchau E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau